O Direito à Ternura é o nome desse livro aqui, que o Francisco ganhou da nossa querida Maria Júlia Paz da Silva. Se você acompanha a gente aqui no canal, sabe que ela é uma grande amiga que nos apoia e inspira, inclusive com conteúdos como o de hoje. Se você quiser conhecer essa pessoa incrível, assista o episódio 42, o link está aqui no descritivo, para conhecer a Maria Júlia. E o livro, que foi lançado há quase 30 anos, continua super atual e traz informações super importantes que vão te fazer pensar e ajudam a gente a imaginar caminhos para superar os desafios do mundo de hoje. Então, a gente separou alguns pontos que a gente acha que podem ser muito úteis para você, para sua vida pessoal, profissional. E se por acaso, falar de ternura, te lembra uma coisa assim muito, abraça a árvore, a gente tem que te dizer que o livro traz reflexões muito práticas, ele é muito pé no chão. Falar de ternura pode liberar todo o seu potencial. Então, vem com a gente. Quem escreveu esse livro foi Luiz Carlos Restrepo, um ex-professor universitário colombiano que trabalhou, entre outras instituições, na Universidade Nacional da Colômbia. Ele é psiquiatra e filósofo. E ao longo do texto, ele demonstra também bastante intimidade com ideias psicológicas, literárias e até mesmo psicanalíticas. Você já teve medo de perder o emprego? Ou já sentiu culpa quando você vai tirar aquele merecido dia de descanso? Você já sentiu uma sensação incômoda quando o seu colega foi promovido e você não? Ou então, quando aquele parente faz uma grande viagem e compra um carro novo? Sabia que tudo isso tem a ver com o tema da ternura? Pois é, tudo isso, todos esses pensamentos, tem como sentimento de base a paranoia. E a paranoia tem uma coisa muito importante para a gente refletir. Por um lado, ela te mantém distraída, distraído daquilo que realmente importa na vida. Mas por outro, te mantém produtivo, te mantém correndo atrás da cenoura. Com medo de perder o emprego, a gente trabalha mais horas. Com medo de perdermos os nossos bens, a gente consome mais itens de segurança, tipo seguros, abrir conta em banco, comprar armas. Com medo de perdermos tempo ou de ficarmos para trás, a gente consome mais tecnologia, informações, viagens, experiências de prazer, mesmo que essas experiências possam fazer mal à nossa saúde. E com medo de perder a saúde, a gente consome mais remédios, dietas, produtos fitness e serviços de saúde. Quer dizer, o medo e a paranoia alimentam, de certa forma, o consumo de itens que muitas vezes a gente não precisa. Mas a pergunta é, a gente consegue ser feliz assim na paranoia? Ou talvez o contexto da ternura ofereça para a nossa vida um lugar de mais segurança, conforto e felicidade? Assim como o pão e o circo da Roma Antiga, a paranoia nos mantém alienados, alienadas das decisões e dos acontecimentos que ditam os rumos da nossa vida. A diferença é que, de forma capciosa, ela também nos mantém produzindo e alimentando o sistema que faz as regras. A sociedade não fala de ternura, seja porque é brega, o tal abraça a árvore, é meio bobinho. Mas antes da gente se armar para o preconceito contra esse tema, a gente precisa lembrar, quando a ternura entra em jogo, a paranoia sai de cena. Olha isso! A gente relaxa, a gente tem as nossas melhores ideias. Quem nunca teve uma super ideia quando estava na segurança de um grupo acolhedor, afetuoso? Lembra das melhores épocas da sua vida? Provavelmente foram momentos de muito crescimento, criatividade. Mas o que fica na memória são as lembranças das impressões positivas que essas relações afetuosas deixaram em você. Durante a Segunda Guerra Mundial, os órfãos ingleses passaram por situações de grande dificuldade. Não que estivessem faltando orfanatos, comida, tratamento médico, mas por conta da mobilização para a guerra, estava faltando gente para trabalhar nesses albergues que acolhiam essas crianças. Estava faltando gente para dar colo, para olhar para elas, para dar carinho. Restrepo conta que o toque, a ternura, o carinho, a atenção são necessários para o amadurecimento do sistema nervoso dos bebês. E que quando isso é retirado dos primeiros meses ou mesmo anos de vida de uma criança, ela pode sofrer de déficits cognitivos, inabilidade social ou até mesmo ter problemas com o seu sistema imunológico. Bem, o que se viu durante a Segunda Guerra Mundial com os órfãos ingleses que receberam apenas o apoio básico e instrumental para a sobrevivência é que a maioria deles morreu de doenças comuns antes dos três anos de idade. Você já reparou que a gente aprende muito melhor quando gosta do professor ou da professora? Ou o contrário, quando você não gosta de alguém ou da matéria, você não consegue aprender direito? A habilidade afetiva foi um grande salto evolutivo alcançado pela natureza. Mas é engraçado que a gente pensa que o grau mais alto de inteligência que a gente alcançou é a razão instrumental, só ela. Então a gente criou uma sociedade com uma visão de mundo que exclui a ternura e os sentimentos da existência e que só considera como válidas as análises racionais do pensamento calculante. Restrepo diz assim, a escola se mostra resistente a aceitar que a cognição é cruzada pela paixão, por tensões heterônomas a tal ponto que são as emoções e não as cadeias argumentativas que atuam como provocadoras ou estabilizadoras das redes sinápticas. Gente, quem já me ouviu sabe que eu estou falando disso faz tempo. Olha o Mais Ludens aí! Quando a gente se apaixona por um projeto, o que costuma acontecer? A gente libera o nosso potencial criativo, a gente tem ideias, inova, se sente vivo fazendo o nosso trabalho. A gente encontra sentido no nosso fazer, na nossa vida, porque a gente sente. A gente sente que aquilo é a expressão do que a gente tem de melhor para oferecer e aquilo também nos transforma em pessoas melhores. O abraço, o olhar, o colo, o carinho são alimentos para a mente. Negar isso é reduzir as nossas possibilidades cognitivas, é diminuir e a nossa inteligência é solapar a criação e prejudicar o nosso potencial de inovação. A paixão é a grande artesã do conhecimento. Os franceses usam a expressão ursos maulambidos para falar de uma pessoa assim que tem uma certa inabilidade social por conta de um temperamento forte, são pessoas difíceis. O tal do maulambido é porque os franceses associam essa dificuldade a uma infância em que possivelmente faltou ternura. Mas se o episódio de hoje faz um apelo à ternura, não é só por conta das crianças. Quando a gente administra uma equipe, uma empresa, um país, a ternura também tem uma função administrativa muito importante. Qualquer pessoa que exerça um papel de poder em algum momento da vida tem que saber que a ternura é algo facilitador que combina muito bem com o exercício da autoridade. Quando a relação é assimétrica e você é a pessoa que está em uma posição superior, a abertura emocional, a disposição afetiva, o ensino e transmissão que acontecem a partir da ternura vão ajudar demais as pessoas a se desenvolverem, a executarem a tarefa com boa vontade, com envolvimento, com criatividade. E se você assistiu o vídeo que a gente fez sobre segurança psicológica, o link está aqui no descritivo, você vai ver que as companhias estão descobrindo que esse tipo de conexão está na base dos super times. O discurso sobre a ternura continua estigmatizado como um discurso feminino e infantil e isso nos impede de alcançar uma compreensão mais ampla que abarcaria o todo da humanidade. Além disso, não é um tema geralmente abraçado pela academia. Por ser uma vivência íntima, existe uma dificuldade em colocar a ternura dentro das formas tradicionais de argumentação e racionalidade. A ternura é uma coisa que a gente sabe que existe. Todo mundo já viveu um momento terno, é real, é profundo e verdadeiro. Mas na hora de explicar, de colocar em palavras o que foi esse momento, é muito difícil, quase sempre a gente não consegue transmitir o que foi essa sensação. É como se a ternura estivesse para além dos limites da linguagem. Para piorar essa situação, e esse é um tema que a gente vê sempre nos nossos workshops, cada vez mais a gente tem dificuldade de nomear os próprios sentimentos. Então fica difícil explicar. Quando os médicos ocidentais, formados nas grandes universidades da Europa e da América Latina, chegaram nas tribos do interior do nosso continente, ficaram chocados com a quantidade de indígenas que sofriam de verminoses fáceis de serem tratadas. E aí, imediatamente, eles começaram a criticar os médicos tradicionais, os médicos das tribos, porque eles não conseguiam resolver um problema básico de saúde. Agora vejam só que curioso, quando os antropólogos foram estudar essa situação, eles viram que os médicos das tribos também achavam os médicos ocidentais completamente incompetentes. E por quê? Porque os médicos acadêmicos não conseguiam diagnosticar e muito menos curar o que eles chamavam de chundu, ou mal de amor. Os médicos tradicionais eram especialistas nas dores da alma, mas os seus colegas doutores não foram capazes de perceber isso. A exclusão da ternura das nossas relações com a gente mesmo, com o outro e com o planeta está no centro de algumas das questões de maior sofrimento no mundo atual. O problema da crise climática, por exemplo, não vai ser resolvido sem que a gente supere o paradigma que vem sendo transmitido há séculos de que a natureza é um objeto à parte da nossa existência, que foi feito para ser dominado e friamente explorado. O caçador de baleias ou de animais silvestres não pode sentir ternura pelo bicho que ele mata. Se ele sentisse, mesmo com ternura, ele caçaria apenas aquilo que é para a sobrevivência, ele não ia conseguir fazer a caça industrial, que visa o excedente, a mais-valia, ou a caça esportiva, que é feita apenas por prazer. O latifundiário, que derruba a floresta, não pode desenvolver uma relação com a terra que ele arrasa, ou ele ficaria impelido a respeitar a vida, ele ficaria impedido por um princípio ético de usar os recursos de uma forma gananciosa. E, do ponto de vista das pessoas, Restrepo vai chamar a atenção para a falsa separação entre o que é público e o que é privado do ponto de vista da ternura. Para ele, para pensar a política, a gente não deveria dissociar a vida privada da vida pública. Restrepo diz, pensar dentro da lógica excludente do público e do privado é colocar-se numa perspectiva que desconhece a dimensão fundante do afetivo, como se a ação política nada tivesse a ver com as relações de poder que se estabelecem na intimidade. Mas, no mundo de hoje, o direito à ternura não pertence ao domínio dos direitos públicos, como é o direito à saúde, à educação, ao emprego. Por isso, ela não ganha a projeção dos grandes debates, nem, tampouco, o status de seriedade que paira sobre os grandes temas públicos. Imagina se algum governante criasse uma política de fomento à ternura. Ele ia ser chamado de louco, né? Provavelmente. Agora, é essa separação, esse olhar que exclui a ternura dos grandes debates públicos que está na base da dificuldade de grande parte da população de entender a importância dos direitos humanos. Isso fica evidente quando a gente vê o crescente desrespeito aos direitos fundamentais das pessoas mais carentes, como agora essas recentes descobertas que mostram que tem pessoas que seguem trabalhando de modo análogo à escravidão e isso continua acontecendo no Brasil. Ou então, quando a gente vê tanta fake news que desvaloriza os direitos humanos. O fato de haver um chamado à ternura no livro do Restrepo não faz dele um inocente que acha que a ternura vai resolver todos os problemas do mundo. Mas o esquecimento da ternura como uma referência de como a gente pensa as nossas relações nos deixa mais próximos da barbárie. Lendo o livro, a gente fica convencido de que qualquer pessoa, mas sobretudo aquela que ocupa um lugar de poder, precisa ser um escultor de sensibilidade se quiser viver num mundo menos violento, com mais liberdade, com mais criatividade. Será que por detrás daquela falta de tempo para a gente marcar um encontro com alguém que a gente ama? ou então até mesmo cuidar da gente com a ternura que a gente merece? Não está, mesmo que inconscientemente, o medo da gente estar desperdiçando o nosso tempo individualista ou produtivo? Será que por trás do trabalho enquanto eles dormem não existiria uma reação paranoica inconsciente? Uma ansiedade em ser uma dessas figuras idealizadas do sucesso no mundo pós-moderno? Será que a nossa falta de tempo não seria uma expressão deslocada do nosso medo da nossa paranoia coletiva inconsciente? Talvez a gente possa se tratar com mais ternura. Talvez a gente possa se permitir dormir mesmo que eles trabalhem. Quem sabe assim o nosso tempo de trabalho também seja um tempo de mais qualidade e realização. Quem sabe a gente possa resgatar a ternura em ambientes em que nos ensinaram que não é lugar de amar. Esse lugar onde a gente vive e trabalha de maneira terna existe. A gente se encontra lá. E assim, abrimos os trabalhos deste ano na sua companhia. Muito obrigada. E se você gostou, curta, comente, compartilhe. A gente agradece. Ai, gente, eu não sei se vocês perceberam aqui o negócio, mas em vez de escrever LinkedIn, eu escrevi like-a-dinha. Eu não sei se é porque eu queria que você desse um like, entendeu? Eu não sei. Ah, tu falha aqui. Francisco, que me diga o que foi isso. Mas, enfim, se você for procurar a gente lá, é LinkedIn, tá bom? Mas pode aproveitar e deixar seu like também. Beijo! O dinê... O dinêito... Ele é psia... Quando a gente se apro... Tá, vamos lá de novo. Quando a gente se apro... Nosso potenrol... Nosso morango... Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Obrigado.